E meu querido, alô César, baleia, grande tecladista, toca muito, e aí rapaz, vai cuidar dessa saúde arrombado, falou aí o monstro do teclado, rapaz, gente, muito obrigado, quem quiser meu CD, tá bom, eu não tenho mais, já foi esgotado, esgotou, esgotou, eu acabei de chegar de viagem, eu fiz ali, passei oito dias pra banda de sopralo, é, e traíri, aí traíri pra cá, mas eu fiz feixeira, eu fiz, é, é, é aquele, rapaz, é, rapaz, eu sei que eu levei, eu passei quinze dias pra aquele lugar, eu dei dois CDs, ninguém tudo, CD, mano, um pá de chifre, um pá de chifre, então gente, meu CD tá esgotado, mas eu sempre vendo aqui, e aí quando eu venho aqui, eu fico com medo que o cara venha devolver, mas é assim mesmo, CD, e vocês, aí pessoal, bora achar o pai, Desce daí, seu conor, é teu pai, então, é, olha, aí sei lá, entende de chifre, se uma mulher nem a marizinha come, rapaz, então gente, queria, claro, o carro não vai tomar aí, Desce daí, você levou, foi galha, não foi, que é, bota capa de vidro pra cortar o bico ali da gente, mas eu vou dividir o pau com você, você fica com o pau e eu com o cu, pau, Não, Felipe, fica quieto aí que o pau de comer o cu eu deixo em casa, viu, ei galera, vou chamar aqui um rapaz que é prata da casa, ele vai te tocar agora, vai, o rapaz,